As brisas pela tardinha só provam mais vaporosas. João avistou um homem que estava sentado ali no meio daquela praça, perguntou-lhe de PC. Amigo, vai me dizendo que país é este aqui? O homem lhe respondeu, moço forte e genial, é o estado cloretino, palmeirinha capital, um dos melhores países deste globo universal. É aqui onde mora o rei Floreste Sabino, Lando e Justo e Honesto, deste estado cloretino. Aqui não mora ladrão, veiaco nem assassino. Nesse momento, João foi numa praça avistando uma poção de cachorro, um grande barulho formando. Disse João, eu vou saber porque eles estão brigando. Porém, quando João chegou bem perto do ferro, viu que os cachorros estavam formando um grande conjunto, desesperado rasgando o corpo de um de fundo. O homem disse para o homem, que triste desgraça é essa? Como é que um rei tão bom conceita uma coisa dessa? O homem disse, eu vou dar lhe toda explicação dessa miséria que vê, que faz cortar o coração. Depois que eu ri de mim, o senhor dará razão. Aqui quem morre devendo, sem ter rei para pagar, o rei passa logo a loja, para ninguém o seu putá. e joga em fraça pública para os cães devorar. E é essa a ordem severa do grande rei da nação, qualquer que morre devendo, é feita essa punição. E por isso é que não mora nem veiaco nem ladrão. Eu sou, né? Eu sou. Rapaz, o cara não é fera, né? Isso é bom, mano. Diga como a charla do bicho é muito louca. O cara é louca, né?